Veremos então 5 criptomoedas para você ficar de olho e se o analista que foi o autor aqui dessas previsões estiver correto, vai dar aí pra gente ganhar muito dinheiro. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é do robô de operações que eu utilizo. Então vamos lá pessoal, a primeira criptomoeda dessa lista aqui é especificamente o Bitcoin. Estamos aqui na tela da Binance e a primeira entrada então indicada aqui pelo Hakesh do Cointelegraph é em 42.451,67. Então essa daqui é a primeira opção de entrada, claro que obviamente diante de uma retraída de preço, então preço retraindo. Aqui seria a nossa primeira opção de entrada, então você pode, como é uma expectativa de queda brusca, relativamente, então você deve pesar um pouco mais a sua mão. Pelo menos essa é a lógica do negócio de acordo com a visão dos analistas aí. Então, quanto maior a queda que você espera, mais você pesa a mão. Agora se você está esperando uma queda mais branda, aí você não vai entrar com a mão tão pesada. Agora se você quer um lucro a curtíssimo prazo e você tem um espaço curto entre o preço que você está agora e o preço de saída, aí talvez seria interessante você buscar, colocar uma mão mais leve. Então de primeiro momento, primeira entrada 42.451, a segunda entrada está aqui nos 44.000 redondo, 44.000 redondo, depois 46.200 pode ser uma opção interessante. E os alvos dispostos aqui, talvez até na hora que esse vídeo esteja sendo publicado já tenha batido esse alvo, mas eu acredito que o preço ainda talvez venha a retrair. São os 49.500, aliás, aqui já não é alvo de compra, né? Os 49.500 já seria o primeiro alvo de venda. O próximo alvo de venda é aqui em 50.000 redondo, tá? 50.000 redondo foi o que ele colocou. Depois a gente tem 50.500. E para os mais otimistas, ele falou que dependendo do que acontecer na EMA de 20 dias aí, a gente pode até vislumbrar uns 60.000. Mas daí eu acho muito utópico isso tudo, se for para você objetivar vender Bitcoin a 60.000 dólares, né? Eu penso que daí já é melhor você pensar num hold logo, um negócio a longo prazo. E se for para vender 60.000 dólares, vender talvez uma fração ínfima. Mas vamos lá, próximo ativo. A próxima criptomoeda é a Adacardano, que eu já disse várias vezes aqui, é a criptomoeda que eu acredito ser uma das mais promissoras. Então, a entrada nela, nesse momento, ele indica aqui em 2 dólares e 31 cents, 2 e 31. Depois, ele indica uma outra entrada em até 2,97, ou seja, abaixo do preço que eu estou gravando esse vídeo nesse exato momento. E a saída nela, ele está falando aqui uma probabilidade forte aí de bater os 3 dólares. E para os mais otimistas, aqueles que buscam lucros a um prazo um pouco maior, até a 3,50 no par Adacardano, o SDT. Bom, pessoal, no Luna, como ele já está imaginando aqui, prevendo uma alta vertiginosa, ele está com alvo em 50 dólares. Então, necessariamente, qualquer valor que você pegar abaixo disso, se você conseguir pegar aí nos 34, que é onde está o preço na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, você, obviamente, vai sair aí num lucro bem alto. Mas, em relação a opções de entrada, ele também sugere aí uma possibilidade aos 32 dólares, aos 20 dólares, no pior dos cenários, e aos 22 dólares e 40, tá? Então, se você acredita que vai haver essa correção, como é o que mais aparenta aqui, né? Você deixa as ordens aí um pouco mais pesadas em 20 dólares e 81 e 20 dólares e 40, tá? 20.81 e 22.40 com os objetivos finais aí de 46,95 e até 60, tá? Mas, assim, claro que, isso daqui é o que o analista disse, nada impede você fazer várias saídas pequenininhas, dependendo do que você está colocando aí. Por exemplo, você colocou a ordem aqui, a 20 de compra, a 22 e 40 que ele indicou e tudo, mas nada impede que você possa efetuar a compra, pensando nos 50 dólares agora, e colocar várias compras de 20 dólares em dia de 20, 20, 50, 21 dólares, 21 e 50, 22 dólares, e assim indo até o momento de oportunidade que está agora o preço, ou até pensando aí em uns 40 dólares para efetuar a compra e colocando saídas parciais. Então, você que conseguiu entrar aos 22, por exemplo, se a moeda retrair tudo isso, daí você poderia ir colocando saída aos 30, saída aos 31, aos 32, se você entrar aos 34, você já coloca saída aos 34, 50, 35 e assim sucessivamente, tá? Isso daqui são só sugestões que o analista passou, não significa que você deva seguir isso daí ao pé da letra. O próximo cripto ativo é o VeChain e, meus amigos, eu perdi 6 mil reais de VeChain esses dias por conta de um erro básico, erro de iniciante. Eu fui transferir para a minha carteira Trezor, cadastrei uma outra moeda VeChain, porque existe mais de uma chamada VeChain, cuja sigla era VN, alguma coisa assim, e eles usavam o mesmo logo. E, no fim das contas, transferi o dinheiro quando eu fui olhar, nem suporte tinha da VeChain, né, na Trezor, enfim, me lasquei. Mas vamos lá, pessoal. Então, a entrada aqui na VeChain, ele tá apontando aos 900, deixa eu ver se tem alguma outra entrada, e aos 82 cents, tá? Então, a partir daí, você pode realizar a sua entrada. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ela tá 0.12, então, as entradas seriam a 0.082 e 0.9, com os objetivos de venda em 16 e 19 cents, tá bom? Agora vamos para a próxima. O próximo ativo, meus amigos, é a XTZ. Então, essa moeda tem o objetivo de entrada aí, para os que acreditam em maiores quedas, como analista aqui, a 3 dólares e 31 centavos, né, que é uma queda expressiva diante do preço que tá agora no momento da gravação, 5, quase 6 dólares. As saídas que foram indicadas aqui são, aliás, eu não terminei as entradas, né? Então, ele colocou aqui 4 e 47, os 3 e 31, 4 e 47 e 4 e 25, tá? Essas daí são as entradas. E as saídas são aqui em 6 e 31 e 6 e 50. Esse daqui já não tem uma projeção tão alta, assim, em relação à valorização. Mas, ainda assim, existe uma possibilidade interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.